Olá gente no meu canal, tudo bom com vocês? Gente, vamos fazer hoje aqui o vídeo escalando do Palmeiras para 2024. Espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber todo dia notificação do meu canal, que todo dia sai vídeo aqui para vocês diariamente. Gente, vou fazer a escalação do Palmeiras para 2024, espero que vocês gostem aqui. Hoje é sextou de cabelo novo, então vamos começar aqui, vamos lá. Eu tenho quatro opções de goleiro, Everton, Lomba, Marcelo Lomba, Matheus e Kaique. Minha preferência é o Everton, Everton é um goleiro que já vem há seis, cinco anos no Palmeiras. Erropei ele do ombro, já se adaptou muito bem ao clube. Lateral direito nós temos Mike, Marco Rocha e o Garcia, três opções em design. E para mim esses jogadores são muito importantes para o Palmeiras. Só que tem aqui o seguinte, o Mike tem uma temporada e o Marco Rocha também junto. Só que para mim é o Mike. O Garcia vai ser uma terceira opção para jogos, mas tem um pouco menos de controle de jogo, já está controlado e para mim é o Mike. Nós temos a opção Gomes ou Naves na lateral na zaga direita, na lateral na zaga de esquerda, Murilo ou Luan. Nessa opção eu escolho Gomes e Murilo. Luan é para um jogo quando o Palmeiras não pode ir, e outra por causa que dois a ganha não pode ir, ou ele pode fazer outra eventual posição. Então esses dois. Agora na tela que nós temos, Calo Paulista, Joaquim Piqueires e Vandelã. Para mim, eu acho que eu vou de Piqueires. Piqueires já está acostumado a dois anos no Palmeiras, é um bom tempo já para ele se adaptar ao clube. Para mim é ele. Na volância nós temos Richard Rios, é, todos os meios. Então eu vou de, tem todos esses meios. A, é, Atuesta, Richard Rios, Gabriel Menino, John John, Zé Rafael, é, Alabi Moreno, e Gabriel Menino, Rafael Veiga e John John. Eu acho que nessas opções, eu vou na volância, na primeira. Para mim vai só Moreno, na segunda o Zé e na terceira o Rafael Veiga. Então esses são os três. Os outros são mais, eventualmente o mais reserva, o mais reserva deles é o Arthur Extra. Agora na ponta, nós temos muitos jogadores, muitos que é o Luiz Guilherme e Kevin. Nessa ponta aqui, eu não vou utilizar nenhum deles, porque eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou esclitar o Hendrick, o Hendrick vai ficar no meio de centroavante, aí vem Dudu, e na outra ponta aqui, nós fazemos o seguinte, o Dudu vai para a ponta direita, e o Bruno Rodrigo vem para essa. Essa é a minha escalação para a temporada 24, então vai ser essa a escalação minha. E aí, o nosso capitão será o nosso serificões. Se você gostou desse vídeo, eu falo aqui que eu escolhi o Palmeiro para 2024, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber toda a notificação do canal, que todo dia sai vídeo aqui para vocês, quero bater os 45 inscritos o mais rápido possível. Se vocês querem mais reforçados do Palmeiro, comentem nesse vídeo, que eu acho muito legal. Então é isso, um beijo, valeu, falou, e tchau!